E aí pessoal, tudo beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Justin e está começando aqui mais um vídeo. Estamos aqui de volta com Resident Evil Films. De onde a gente parou? Mas se você é não daquilo, é claro, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar nos comentários o que vocês acharam deste vídeo. Vai! Ainda não, bebê. Se estiver aqui, a Lady do Castelo deve manter a pequena Rosie nos seus aposentos. Não acha, Dimitrescu? A própria. Por que não dá uma olhada? Quem sabe a encontre. E por falar em olhar, quer fazer umas compras? Depende do que você tem pra me vender. Acha os aposentos de Dimitrios. Cara, olha o castelo, a maquetezinha de uma castela. Show de bola, você não pode usar isso aqui. Tá, eu vou ter que fazer alguma coisa pra pegar essa caveira aqui, ó. Olha só. Castelinho de Hogwarts. Sensacionista. Eu tenho certeza que esse olho é aqui. Por que ele não tá entrando? Olha aí, não dá pra usar desse jeito. Calmei. Acho que agora vai. Agora acho que vai. Ah, moleque! Sabia! Tinha que tirar o olho do anel. Open the door. Oxi, 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 oxi. Que isso? Hum, é as mulheres. O que é isso, cara? Cara, esse bicho sofre. Olha! Faz tempo que eu não abro o mundo. Deixa eu amarrar você. Não, não, não. O que é que você quer, velho? Vivo, morto. Como prefere que eu te leve? Não, peraí. Eu vou ter que correr dela. O que é que eu tenho que fazer? Eu não sei. Você vai ficar lindo esse posto no salão. Peraí. Dá pra se esconder? O que é que é? Não. Ela vai estar lá. Ah, velho. O que é que ela quer comigo aqui? O que você quer, cachorra? Bora, apareça! Não vai dar pra me segurar mais. Ué, agora eu não sei. Ai, caramba. Gastei bala. Gastei money, chão. Eu tenho que correr dela? O que é que eu tenho que fazer com essa mulher? Ih, eu tenho que fazer alguma coisa aqui. Véi, o que é que você quer? Ah, filho de uma mãe. O que é que você quer? Toma! Uma espingarada na sua cara. Tem que fazer alguma coisa aqui, que eu ainda não sei. Cadê ela? Apareça, vai. Tá com a mesa. Apareça. Apareça. Vem. Vem. Vamos tomar só mais uma, velho. Só mais uma na carinha. Ó. Vem, eu não sei se ela tá sofrendo, dando. Faço a mínima ideia. Tem nada pra fazer aqui, cara. Vai lá. Bora. Ai, ai. Cadê você? Apareça. Vem. Eu não faço ideia se ela tá sofrendo algum dano. Não faço a mínima ideia. Vem, acabou. Acabou, acabou, acabou. Ah, tá de brinques. Quero aqui. Pera aqui, velho. Que vacilo. Eu gastei toda a minha munição. Cadê, cadê, cadê? Gastei toda a minha munição sabendo que eu não tinha que fugir dela. Pronto. Filo de uma mãe. Ô, bruxa miserável. Vamos lá. 9 de junho de 1958. Foi o meu primeiro dia de trabalho no castelo. Foi um choque. Descobri que só havia mulheres trabalhando aqui. Elas insistiram para nunca irritar a patroa e suas filhas. Foi muito estranho. Opa, tem mais coisa. Trabalho no castelo há duas semanas. Estou um pouco receosa. A dela, uma outra criada, cometeu um erro. E a senhora Daniela cortou-se o rosto com uma faca. E à noite, osso gemidos como se houvesse fantasmas nos corredores. Quero ir embora. Não sei o que fazer. As mocinhas estavam reclamando que estava quente e abafado demais no jantar. Então, abri uma frestinha de janela. Feche, feche agora! Elas gritaram uma só voz. Tenho medo de ser levada para o porão e nunca mais ser vista. Não sei o que fazer. Não sei o que fazer. Deixa eu só verificar quem é que está aqui. Chegar de mansinho. Tem mansinho. Ah, é a giganta? Hum, é a giganta. Caraca, meu irmão. O que a giganta estava fazendo aqui, ó? Eu cheguei como não quer nada. Aqui nós temos aqui munição de pistolas. Ela guardou alguma coisa aqui, viu? Ou ela só veio tomar uma? Temos aqui, na porta aqui, com certeza vai estar fechada. Onde ela vazou. Ai, caramba! O quê? Pensei que já era ela abrindo novamente. Vamos lá, cair fora. Vem aí. Ó, uma coisa é fato. Não se dá para matar as bruxas. Com espingada. Ih, cara. O que vai rolar aqui? Hum. Tem que botar fogo nos dois? Beleza. Searching light. Acenda as luzes. Olha lá, acenda aí. Aí. E agora? Oh, moleque. Castelo aqui. Não tem iluminação. E agora? Ah, do nada, hein? Do nada se acende a luzinha, né? Filha da mãe. Banheiro assim macabre. Tá calmo, hein? Tá calmo. Sempre quando tá calmo demais, coisas boas não vem. Irina, apetite saudável. Mihaela, apetite saudável. Heloísa, apetite saudável. Ingrid estável. Às vezes alerta demais. Essas mulheres estavam sendo estudadas. Ah, filha da mãe! Tem um bicho aqui. Tem um bicho aqui. Tem um bicho aqui. Caraca, meu irmão. Ah, caramba. Entra aí. Fecha essa porta. Olha o celular. Olha ele lá. Eita! Fecha a porta. Caraca! Caraca! Mina... Mina na... Na... Na tcheza. Na tcheiba. Isso. Esse aqui já foi. Morre, cara. Morre, cidadão de bem. Já era. Tô demorando, viu? Tem mais camarada aqui. O que é isso? Bomba de tubo. Cadê o outro, cara? Cadê o cara? Ai, caramba! Abaixa! Entra! Corre! Toma na sua cabeça. Mirar na cabeça pra ver se pelo menos ele morre mais rápido. Ó. Toma. Morreu? Aqui jaz. Vai ter mais, velho. Eu não entendo por que ele não quis entrar aqui. Tava calmo demais, de repente... Toma, 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 toma. Eles são mais lerdos, esses aqui, velho. Morre, cara. Bora. Já foi? Tem mais? Filha da mãe, de onde você saiu? Tu não morre, não? Toma. Esse aqui é o famoso clássico. Ficou tempo demais. O que que é isso aqui? Colar da Ingrid. Tá fechado, não dá pra abrir aqui. Tem algumas coisinhas que dê pra... Que vai dar pra usar. Deixa eu pegar aqui essa coisa aqui. Não acredito que a Cassandra fez essa zona toda. Ah, cachorra. Peraí, velho. Não acredito que você tá aqui. Como é que eu vou... Como é que eu vou correr agora dessa mulher? Tem que correr. O que que é que eu vou correr agora dessa mulher? O que que é que eu vou correr agora dessa mulher? Pelo menos seis. Fluídos. Mal posso esperar a casa, bebê. Ah, filha da mãe. Tu não vai fazer isso comigo não, né? Ah, bebê. Toma, ó. Mais uma hora eu vou achar... Ah, mas a luz sim. Toma. Seu estupido bicho homem. Ai. Calma aí, fila... Fila da mãe, peraí. Como é que é? Meu corpo. Estou se desprezando. Pronto. Vem. Vem. Que outra nos enfrentar assim? Toma. Calma aí que é... Tu vai sofrer. Tu vai sofrer. Não acredito. Ai, caramba. Estou sem munição. Pera. Uhul. Uhul. Eu vou cortar a sua garganta. Enchê-la de verme. Não dá pra correr. Eu tenho que ficar com ela aqui. Ah, ela morreu. Ficou cangelada. Acabou-se. Acabou-se. O que era? Olha só. Isso aqui eu acho que vai dar pra eu abrir lá a portinha pra lá que tá precisando. Municiones. Beleza. O que que fez ela morrer? O vento? O vento gelado? Ou simplesmente o fato de... O que é isso? Hum... Isso aqui é a garrafa que tá precisando pra eu conseguir entrar naquele lugar lá. Já sei onde é que eu vou usar isso aqui. Lá em cima. Já sei onde é que eu vou colocar isso aqui. Então a questão é que fica. O que que matou ela? A luz? O vento? Ou o gelo? Acabou aí pra nós. Aí, ó. Voltando para o castelo principal. Pra zona onde que eu tenho que ir. E eu já sei pra onde que eu tenho que levar. Esta garrafa. Pra eu poder dar continuidade. Mas antes de tudo isso. Eu vou encerrar por aqui. E vou continuar no próximo episódio. Se você gostou desse vídeo, é claro. Não se esqueça de se inscrever. Curtir. E deixar nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um forte, um querido abraço. E tchau. E tchau.